Tem uma outra história bastante delicada que eu chamo sua atenção agora. O vereador de Castilho, Wagner de Souza Oliveira, do PV, que é conhecido como Vaguinho, é suspeito de ter assediado sexualmente uma mulher na cidade. A polícia já instaurou um inquérito para investigar a denúncia da aluna do parlamentar, afinal ele também trabalha como instrutor de autoescola. A vítima pegou ali um gravador e registrou todas as conversas que teve com o vereador. Dá uma olhada. Ai meu Deus do céu, o pessoal foi tudo embora, só ficou eu e ele, daqui a pouco ele vem. Tô cansada já, dele me acendiar todos os dias. Hoje eu tive que gravar. Deixa eu te falar, nós estamos só, quer que eu entre aí pra te dar um beijo ou não? Tá o quê? Nós estamos só, quer que eu entre aí pra te dar um beijo ou não? Pra me dar um beijo? Eu não. Ai Vaguinho, só você mesmo. Como que é que você falou? Já que não tem o que? Motel? Já vai dentro do carro mesmo. Já que não tem motel pra fazer baliza? É ué, não tem que quebrar um baliza aí. É, em outro trecho da conversa, a vítima discute com o vereador. Vamos ouvir. Não, Vaguinho, todo dia. Você quer que seu marido me mata? Não, eu não quero, todo dia. Você mostra o c*** pra mim, você me acendeia, hoje você tá querendo entrar no carro com um beijão, eu não aguento mais. Não, eu não vou entrar, Vaguinho. Não, eu não vou fazer baliza, eu vou te levar, hein. Eu não quero, Vaguinho, eu não quero. Calma, Gabi, você vai acabar com a minha vida, linda. É, em outra parte da conversa, o marido da vítima chega ao local da discussão e tira as satisfações com o vereador. Cara, que negócio que é esse? Ela tá acendendo a minha mulher. Ela vai resolver agora, essa chave desse é um palhaço aqui, rapaz. Ei, falou agora assim, você quer que o meu marido me mata? Você quer que o seu marido me mata? Ei, que me entra dentro do carro pra ficar me beijando, tá gravado assim, Vaguinho. Vamos lá, Vaguinho. É um assunto muito delicado, aí são informações também preliminares. A polícia já está com esse áudio que foi divulgado aí pra imprensa e vai analisar cada um dos pontos. É um áudio, uma conversa aí de cerca de 10 minutos, então a polícia vai colher todos os detalhes. Nossa produção ligou pra autoescola em que o vereador trabalha e foi informada de que o parlamentar está afastado das funções desde ontem. A gente perguntou então em relação ao motivo, né, por que ele estaria afastado e os funcionários não quiseram informar. Nós também tentamos falar com ele na Câmara Municipal de Castilho, mas ele não foi encontrado. Então só ressaltando que o parlamentar tem espaço garantido aqui no SBT Interior pra dar o outro lado da versão. A gente sempre sabe que as histórias sempre têm dois lados e, claro, ele tem que se defender publicamente aqui no nosso SBT Interior. O espaço tá garantido aqui no nosso jornal.